Música É uma alegria estar aqui, na ponta do Maitá, ao lado do melhor prefeito do Brasil, a SEMI Neto. O vice-prefeito Bruno Cris, meu amigo Levi e os diversos vereadores que estão aqui, em nome de Kiki Bispo, meu amigo partidário. Eu queria agradecer ao prefeito, em nome do deputado Benito Gama, dessa obra está saindo agora. A gente está muito feliz. Quando eu era diretora de turismo da cidade, a convite do prefeito, eu solicitei ao deputado essa emenda através de Levi, pedido de Levi, que levou esse pedido da população daqui da ponta do Maitá para a gente. E o deputado, na mesma hora, falou o que iria fazer e hoje a gente está aqui, tendo esse prazer de estar requalificando, através do projeto de Tânia, projeto que ficou maravilhoso, nesse lugar que tem o melhor e mais bonito cor-do-sol do Brasil e do mundo, né? Eu tenho que ler esse cor-do-sol, que é o mundo fazendo protagonista de Salvador. Hoje a gente está muito feliz de estar aqui. Eu venho, em nome do deputado, agradecer a todos os moradores a paciência de ter esperado as burocracias da emenda a ser liberada. E agradecer ao prefeito de hoje estar aqui com a gente, comemorando mais essa vitória aqui para a população. Muito obrigada a todas, em nome do deputado e a todos. E obrigado ao prefeito.